É pessoal do Brasil, nesse vídeo eu vou falar o que foi importante para mim, o que eu acho importante para perder peso. Eu sou um ex-gordo, perdi uns 20, mais de 20 quilos de gordura nos últimos anos. Foi um processo longo, mas eu tenho alguns aprendizados que eu gostaria de compartilhar do que eu acho que é relevante para perder peso. Então tem algumas coisas que são meio inusitadas assim, mas eu acho que elas são relevantes, acabam sendo relevantes e a gente nem para para pensar nelas. Então o número de refeições por dia. Assim, isso é a minha perspectiva, eu sou uma pessoa que tenho, não sei se posso chamar de compulsão alimentar, mas eu gosto muito de comer muito. Sabe quando uma pessoa come 4 mil calorias na mesma refeição? E eu sempre tenho vontade de comer, toda refeição eu quero fazer isso. Então o número de refeições por dia para mim é bem relevante, porque justamente pelo que eu falei, sempre que eu começo a comer, o meu instinto, a minha vontade é comer muito. Comer é uma refeição enorme, entendeu? Então cada vez que eu começo a comer é um mini desafio de eu comer só a quantidade adequada em vez de arregaçar na comida, entendeu? Então se eu fizer menos refeições por dia, se eu fizer só duas ou uma, a chance de eu fracassar uma vez é muito menor, né? Se eu fizer 5 refeições eu vou ter que fazer essa luta 5 vezes, né? 5 vezes que eu vou ter que me esforçar para não comer um monte de comida, entendeu? Então eu acho que você diminui sua chance de comer muito e fracassar se você comer menos vezes por dia. Se você tivesse problema de querer comer muito, assim, igual eu tenho. Outra coisa muito importante, isso é meio clichê de falar, né? Mas motivação é uma coisa que eu notei que é bastante importante, assim, quando você não está motivado. É muito difícil, isso é uma coisa que, porque é uma batalha, né? Então, o trabalho que você está tendo, então, se você quer trabalhar, se você quer fazer uma coisa desconfortável para você, você precisa ter motivação, né? Não tem como fugir disso. Outra coisa que eu diria que é importante é fazer academia justamente pela motivação, né? Por isso que eu pus elas juntos. Quer dizer, não é importante fazer academia, mas para mim eu vi que ajudou por quê? Não pelas calorias que eu gasto, porque eu acho que é pouco relevante a quantidade de calorias que eu gasto, mas porque quando eu faço academia, é uma perda de tempo muito grande, né? E eu não quero desperdiçar todo esse tempo que eu faço academia sendo gordo, né? Então, imagina eu gasto lá cinco horas por semana, uma perda de tempo, só que aí eu vou lá e como um monte e jogo tudo isso fora. Então, na hora que eu vou comer, eu penso duas vezes, tipo, todo esse trabalho que eu estou tendo não vai ser para nada? Então, eu acho que a academia ajuda nesse sentido. Para mim, pelo menos, é motivador. E também os resultados que você tem na academia te ajudam a ficar mais motivado. Esse aí, ó, fotos de comida. Esse é meio engraçado, mas eu acho que é relevante mesmo. Pelo menos para mim, quando me mandam foto de comida, quando aparece em rede social foto de hambúrguer, foto de doce, assim, eu olho, eu noto que eu fico pensando, assim, e aumenta muito a minha chance de querer comer uma besteira, assim. De querer ir num restaurante. Para mim é muito fácil ir, né? Tem vários restaurantes aqui perto de casa. Enfim, hoje em dia, com a disponibilidade que a gente tem de comida, se você ficar se tentando... Você tem que diminuir o desafio, né? Cada vez que você vê uma foto de comida, você dá vontade de comer. É mais um desafio que você tem, né? De não fracassar sendo que você ficou com vontade, sabe? Enfim, eu acho que foto de comida é relevante. Faz você pensar mais em comida ruim. Disponibilidade de alimento também acho que é relevante. Então, se você tem um monte de comida besteira na sua casa, chocolate, pizza, coisas assim. Se você mora, divide casa com alguém que você pode comer a comida, se você mora com seu pai e ele fica pedindo pizza todo dia, é muito mais difícil. É outro desafio que você vai ter que... É como se você tivesse uma fonte limitada de motivação e cada desafio que colocam na sua frente, foto de comida ou disponibilidade de alimento, tipo, você fica vendo pizza, assim. Você tem que tirar mais motivação da sua fonte e uma hora acaba, né? Então, é difícil ficar resistindo toda hora. Então, se você deixar a sua casa sem nenhuma besteira, não deixa nada muito fácil de fazer, comida pronta, comida gostosa, assim. Na minha experiência, isso... Eu já me peguei várias vezes, assim, ficando com vontade de comer uma besteira e eu sei que... E começo a procurar, assim, em casa eu percebo que não tem nada e acabo não comendo nada, entendeu? E eu percebo que se tivesse uma besteira, eu teria comido e ingerido mais calorias à toa. Então, eu acho que isso é relevante também. Se você puder controlar a disponibilidade de comida na sua casa, faça isso. Outro que eu acho que ajuda muito é a Coca Zero, né? Comida e bebida diet em geral, mas pra mim é a Coca Zero que é mais relevante porque tá muito gostosa e eu bebo o dia inteiro. Eu acho que é bem relevante. Várias vezes eu tô com vontade de comer algum doce ou comer alguma coisa mesmo e eu satisfaço a minha gula com a Coca Zero e eu percebo que realmente satisfaz, me distrai muito, assim, de querer comer outra coisa. Então, eu acho que é uma coisa bem relevante, assim, pra você emagrecer. Ajuda bastante. Outra coisa que eu diria é experiência, porque eu já faz anos, assim, que eu tô tentando emagrecer e eu acho que muitas coisas variam muito de pessoa pra pessoa, né? Então, pra mim, comer duas vezes por dia, comer mais gordura e proteína, esse tipo de coisa, me ajuda mais. Mas tem gente que provavelmente coisas diferentes funcionam pra outras pessoas. Então, você se conhecer e ver o que você consegue fazer. Eu acho que é importante, muito importante você saber o que você consegue fazer, sabe? Se você pega, tenta seguir uma dieta que você não vai dar conta, você vai conseguir só por um mês. Depois você vai ficar exausto, vai acabar a sua motivação e você vai fracassar de novo. Não vai dar certo. Você tem que ter experiência de pegar uma coisa realista pra você e adequada pro seu perfil que você consiga fazer com consistência. Porque pra emagrecer, a consistência é muito importante mesmo. Então, eu emagreci 20 quilos e não foi ao longo de dois meses, foi ao longo de anos. Então, eu tô emagrecendo ainda devagar, mas, enfim, se você não tiver consistência, você vai ficar gordo de novo. Esse é o ponto. Então, experiência e consistência. Eu esqueci de escrever consistência, mas está ali também. Escolha de alimentos, eu acho que é relevante, mas nem tanto, por isso que eu coloquei por último. Eu acho que isso depende de pessoa pra pessoa. Então, isso de gordura ou carboidrato, proteína, eu acho que, na minha experiência, pelo menos, não tem feito muita diferença. Eu acho que tanto faz ser carboidrato ou proteína. Eu sinto mais ou menos a mesma quantidade de fome quando eu como. Eu acho que só faz mais diferença no sentido de que você tem que tentar satisfazer a sua gula, entendeu? Então, tenta comer coisa que você gosta. Então, eu, por exemplo, eu tenho comido hambúrguer todo dia. Isso me ajuda muito a não querer comer num restaurante gostoso, porque meu almoço já é bom, já é uma coisa que eu adoro comer, entendeu? Então, se eu satisfaço minha gula de alimento de comer uma coisa gostosa já todo dia comendo hambúrguer que eu faço fica muito bom aqui em casa e não é muito calórico, então, diminui muito a minha gula, basicamente, minha vontade de comer uma pizza, de pedir alguma comida, entendeu? Então, eu acho que a escolha de alimentos é importante justamente na parte de satisfazer essa gula. Então, tenta satisfazer essa gula de uma forma que não fracasse, não introduza muita calorinha na sua dieta, entendeu? E a outra que eu diria é cozinhar a própria refeição ou comer por quilo, né? Comer resanjo por quilo. Esse eu acho importante porque se você come em restaurante e você pede prato feito, isso é uma coisa muito comum. Os caras enchem de arroz, né? Porque é barato. E aí você vai encher isso porque muita gente tem a falácia do custo afundado, né? Ela pede um prato cheio de arroz e ela não vai querer deixar jogar fora, ela se sente mal sobre jogar fora. Isso é muito estúpido, inclusive, não faça isso, reflita sobre isso. Não fique encher no calor e à toa, entendeu? Se você for, em vez de pegar um prato e ficar culpado por ter que comer um monte de arroz e acabar engordando mais, você vai lá e pede por quilo, você quase não põe arroz no seu prato, ou sei lá, você põe o que você realmente precisa. Eu, quando eu vou no porquilo, eu só pego mistura. Pra não trolar muito a história, eu pego frango, pego misturas mais baratas, assim. Mas, enfim, eu só ponho carne no meu prato e que é o jeito que eu tô mais acostumado a comer. E assim você pode manter uma dieta adequada. E cozinhar também é uma ótima forma de fazer isso, porque eu aqui eu fico cozinhando só coisas que eu gosto muito, geralmente é só a carne que eu como, hambúrguer, carne de porco, e pra mim é muito bom mesmo. Tipo, é como se todo dia eu comesse no meu restaurante favorito, assim, de tão bom que eu gosto. E não é calórico, não é fora de dieta, é uma quantidade adequada de calorias que eu tô comendo. Isso porque eu consigo controlar, né? Eu consigo controlar todas as variáveis, eu consigo escolher quantas calorias e quão gostoso vai ser, porque basicamente eu tô escolhendo os ingredientes. Pode crer pessoal pra fazer. Então nisso também entra experiência, você conhecer ingredientes que você gosta muito, você aprender a cozinhar uma coisa que você gosta. Não precisa ser complicado, porque eu faço super fácil de fazer. Mas assim, por exemplo, eu tenho um queijo polenguia que eu compro e é super baixa caloria, é muito gostoso mesmo e vale a pena adicionar, sabe? Enfim, com o tempo, eu descobri esse queijo polenguia esses dias, então com o tempo você vai descobrindo coisas que adicionam bastante a sua dieta em termos de gula, fazem você satisfazer a sua gula sem adicionar muita caloria. Então eu acho que essas são as coisas importantes. Eu notei que eu comecei a emagrecer muito mais quando eu comecei a cozinhar pra mim e comecei a beber muito água com azale também e eu percebi que eu comecei a fracassar um pouco quando uma pessoa começou a mandar muita foto de comida que ela comia gostosa, eu comecei a notar que eu tava fracassando naquela época e eu pedi pra ela parar e mandar e pelo canal tu faz diferença mesmo. Enfim, essas são as dicas que eu dou. A academia foi essencial, eu só comecei a emagrecer consistentemente sem voltar a ganhar peso. Tipo, quando eu comecei desculpa pela inundação, quando eu comecei a academia eu nunca mais recuperei peso, nunca mais fracassei e comecei a recuperar peso porque simplesmente eu não quero desperdizar todo esse trabalho que eu tô tendo na academia. Então é isso aí pessoal do Brasil, esses são os pontos principais, talvez eu lembre de outros aí, tipo, talvez tenha esquecido, mas eu acho que esses são bem importantes na minha trajetória pelo menos de perda de peso tá sendo bem importante e é isso aí pessoal do Brasil. Eu não sou nem nutricionista nem nada, eu só tô compartilhando a minha experiência aqui. Falou, mas o problema é resolvido pelo consumidor brasileiro, o problema da obesidade que mata muita gente, então no caso eu sou um herói. Falou pessoal do Brasil, até mais.